Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à sétima sessão do ciclo de seminário Conversas Desconfinadas. O tema de hoje é o impacto do Covid-19 nas relações parentais e conjugais. A sessão de hoje conta com a participação de Alda Portugal e Maria Filomena Gaspar como oradoras e conta com a participação de duas comentadoras, a Paula Casaleiro e a Tatiana Moura. Vou rapidamente fazer uma introdução bem rápida das oradoras e das comentadoras que elas podem também acrescentar depois. Alda Portugal é professora da Universidade da Madeira e pós-doutoranda do SESH. É investigadora no projeto internacional que estuda o impacto da Covid-19 a um nível de bem-estar psicológico e relacional. A equipe nacional deste projeto é coordenada pela professora Ana Paula Relvas. Maria Filomena Gaspar é professora da Faculdade de Psicologia e Ciência da Educação da Universidade de Coimbra e é investigadora do SESH. coordenadora nacional do estudo internacional que avalia o impacto da Covid-19 na exaustão parental. Relativamente às comentadoras, Paula Casaleiro é investigadora no projeto Quales? Qualidade da Justiça em Portugal e seus interesses de investigação centram-se em questão relacionada com o feminismo das relações internacionais, masculinidade e violência comunica urbana. Agora darei a palavra a Alda Portugal para fazer a sua comunicação. Muito obrigada Mauro. Em nome da minha equipa eu quero cumprimentar o Mauro, cumprimentar a minha colega de mesa virtual, por quem tenho uma enorme estima, a doutora Filomena Gaspar. Quero também cumprimentar as comentadoras desta também mesa virtual, a doutora Paula Casaleiro e a doutora Tatiana Moura e cumprimentar todos os participantes. Eu vou fazer a minha apresentação com recurso a um PowerPoint e por esse motivo eu vou projetá-lo. Ok, então como o Mauro disse, eu vou fazer-vos uma breve apresentação sobre alguns resultados preliminares acerca de um estudo que analisa o impacto da Covid-19 sobre o indivíduo e as relações conjugais. Então, estes dados preliminares que vos vou apresentar estão enquadrados num projeto transcultural que decorre em mais de 40 universidades dos 5 continentes, especificamente 30 países. E o grande objetivo, como estava a dizer, é analisar e comparar os efeitos stressores da pandemia Covid-19 no indivíduo e nas relações que este estabelece enquanto casal. O início desta nossa colaboração com este projeto transcultural ocorreu cerca de uma semana depois de ter sido decretado estado de emergência, portanto no dia 24 de março, e trata-se de um projeto liderado pela doutora Ashley Randall, da Universidade do Estado do Arizona, co-liderado pela doutora Cláudia Chiara Lança, da Universidade de Sapienza de Roma, e em Portugal a coordenadora do projeto é a doutora Ana Paula Relvas, que também está aqui presente hoje na apresentação. Como você estava a dizer, portanto, destes 30 países, 17 já concluíram a recolha de dados, portanto, da amostra. Foi-nos solicitado que recolhêssemos as perspectivas de 500 participantes, nós em Portugal já concluímos essa tarefa, aliás, temos um ano aproximado de 700 participantes, e alguns destes dados já estão a ser trabalhados pela equipa coordenadora do projeto, com vista a desenvolver artigos científicos. Porém, os dados que hoje vos trago são dados exclusivamente portugueses, portanto, apesar do projeto português ter um enquadramento maior, nós hoje só vamos falar dos resultados portugueses. E estes dados que vos trago foram recolhidos em dois momentos distintos. A fase 1, que decorreu entre 6 de abril e 29 de maio, portanto, em pleno período de estado de emergência e também período de confinamento, e a segunda fase que decorreu num estado, ou melhor, no período de desconfinamento, ou pelo menos de progressivo desconfinamento, iniciado a 6 de junho e terminará na próxima sexta-feira. Porquê que é importante pensarmos no impacto da Covid-19 sobre a dimensão da conjugalidade? Ora bem, a dia de conjugal representa, portanto, a literatura diz-nos isto, representa de facto o núcleo, o core da família, sendo, portanto, responsável pelo seu equilíbrio enquanto sistema e pelo equilíbrio emocional de cada um dos seus membros. Ora, nós também sabemos, porque estudos prévios nos dizem, que a dia de conjugal pode de facto ser ameaçada perante períodos de extremo stress. Há estudos que nos indicam, por exemplo, que perante crises económicas, situações de doença crónica, de facto, o núcleo da família pode efetivamente ser avalado. E nós também sabemos que a Covid-19 representa um stress agudo, associado a uma grande incerteza e imprevisibilidade e, portanto, com consequências negativas e positivas, sem precedente nos casais. E, portanto, faz-se todo o sentido fixarmos a nossa atenção nesta dimensão familiar. Nós, para a realização deste estudo, utilizámos um protocolo com um vasto conjunto de instrumentos. Tínhamos um questionário sociodemográfico, um questionário específico com questões relacionadas com a Covid-19, um questionário sobre a percepção que os participantes têm acerca da Covid-19, questões abertas que permitiam identificar stressores individuais, conjugais e comunitários. Tínhamos também uma escala que avaliava indicadores de depressão, ansiedade e stress, uma escala que avaliava a percepção da qualidade relacional e uma escala que avaliava o coping diádico, ou seja, as estratégias que os casais habitualmente usam para conjuntamente fazerem frente a situações de stress. Tínhamos ainda uma escala de bem-estar global. Ora, estes foram os instrumentos utilizados na fase 1, portanto na fase de confinamento, e na fase 2, fase de desconfinamento progressivo, se me permitem só para poupar aqui palavras, introduzimos mais dois instrumentos de medida, um relacionado com rotinas de sono e um outro relacionado com o funcionamento familiar. Ora, para a apresentação de hoje, eu só falarei de alguns dados sociodemográficos, algumas características sociodemográficas, apresentarei alguns resultados sobre a percepção individual dos participantes face à doença, apresentarei também alguns indicadores de stress, ansiedade e depressão e, por fim, a perspectiva que os participantes têm acerca das relações de conjugalidade nas quais estão. Então, resumindo, o principal objetivo desta apresentação é expor alguns dos resultados preliminares destes dois momentos de recolha de dados, procurando fazer um retrato daquilo que é o impacto individual e o impacto relacional da Covid-19 nos casais portugueses. Devo alertar-vos que isto são dados ainda muito cruz e, portanto, como viram, a segunda fase ainda está a decorrer, portanto há aqui resultados sobre os quais precisamos verdadeiramente a vossa ajuda para pensar sobre eles. Quem foram os nossos participantes? Ora bem, tanto na fase 1 como na fase 2 nós tivemos sobretudo mulheres a participar. Verdade seja dita, não é inédito em estudos deste género. A maior parte dos participantes são casados e têm filhos. Na fase 1 têm filhos sobretudo em idade pré-escolar e na fase 2 têm filhos tanto em idade pré-escolar como na fase do início da idade adulta. A maior parte dos nossos participantes têm uma profissão ligada à medicina e aos cuidados de saúde e a esmagadora maioria dos participantes têm uma escolarização superior. Ora, relativamente a variáveis mais contextuais, verificamos que grande parte da nossa amostra se sente satisfeito ou muito satisfeito com a habitação onde vive, não é? E, portanto, consequentemente onde na fase 1 teve que fazer o seu confinamento. A maior parte dos participantes, quer na fase 1 como na fase 2, embora com maior destaque na fase 1, também por motivos óbvios, exerce a sua profissão em teletrabalho e, como podem ver, é muito residual a percentagem de participantes na nossa amostra que teve contacto direto com o novo coronavírus. Ok, então agora, passando para os resultados propriamente ditos, vou começar por vos apresentar dados relativos à percepção que os participantes têm sobre a doença. Ora, neste gráfico vocês poderão ver duas linhas temporais, aliás, não são bem duas linhas temporais, são duas linhas distribuídas pelos ítems do questionário. A linha azul diz respeito à fase 1 e a linha laranja à fase 2, sendo que quanto maior forem as médias, portanto, quanto mais acima a linha estiver, significa que mais pessimista tende a ser a percepção dos participantes relativamente à doença Covid-19. Como podem ver, há aqui dois resultados ou dois ítems, pelo menos que se destacam, que na fase 1 era muito elevado e na fase 2 reduziu substancialmente. Refirmo ao ítem até que ponto é que a pandemia Covid-19 afetou a sua vida, portanto, a percepção na fase 1 de que afetou muito é maior do que na fase 2 e o ítem quão preocupado está com a pandemia Covid-19. Portanto, os participantes na fase 1 pareciam estar muito mais preocupados do que na fase 2. Quando nós olhamos de forma mais específica para estes resultados e procuramos identificar diferenças entre grupos, o que é que nós vemos? Vemos, por exemplo, que na fase 1, indivíduos em teletrabalho sentem que a pandemia afetou mais severamente a sua vida do que indivíduos que trabalham ou continuaram a trabalhar presencialmente. Verificámos também que indivíduos que estão menos satisfeitos com a sua habitação sentem que possuem um maior controle da situação referente à Covid-19 e também um maior impacto emocional da pandemia do que os indivíduos satisfeitos ou muito satisfeitos com a habitação. Os homens tendem a sentir que possuem maior controle da situação e que compreendem melhor a situação comparativamente às mulheres. Este é um resultado que não se verificou na fase 2. Por outro lado, as mulheres sentiram um maior impacto emocional devido à pandemia Covid-19, tanto na fase 1 como na fase 2. Portanto, aqui o resultado relativo às mulheres é estável temporalmente. Além disto, na fase 2 nós verificamos que os indivíduos menos satisfeitos com a habitação sentem que possuem maior controle da situação como na fase 1 e que os tratamentos existentes podem ser menos úteis na ajuda aos doentes. Portanto, aqui uma perspectiva um bocadinho menos otimista. Os indivíduos em teletrabalho sentiram maior impacto emocional devido à pandemia Covid-19 e consideram que os tratamentos existentes podem ser também menos úteis. E o resultado das mulheres já tinha referido, relativamente ao impacto emocional. Ora bem, relativamente ao instrumento que avalia os indicadores de depressão, ansiedade e stress, aquilo que eu destacaria deste gráfico é o facto de os indicadores de stress serem muito elevados, quer na fase 1 como na fase 2. Ora, este resultado não é de espantar se nós considerarmos que o stress é uma resposta normativa a um período de incerteza e de imprevisibilidade, não é? E portanto, é isso que nós vemos a acontecer quer na fase 1 como na fase 2. Mais uma vez, se olharmos de forma mais específica para as diferenças entre grupos, verificamos que as mulheres se destacam dos homens por revelarem maiores níveis de depressão, de ansiedade e de stress durante a fase em que foi decretado estado de emergência. Um resultado surpreendente, e que entretanto também já foi divulgado noutros mais, revela, por nós, revela que indivíduos sem filhos referiram maior nível de depressão e de ansiedade comparativamente a indivíduos com filhos. E por fim, indivíduos menos satisfeitos com a habitação também pontuaram de forma mais elevada em termos de depressão, ansiedade e stress do que indivíduos satisfeitos ou muito satisfeitos com a sua habitação. Na fase 2, a única diferença estatisticamente significativa que se destaca tem a ver com o facto das mulheres continuarem a sentir, aliás, ou a ter indicadores de stress mais elevados do que os homens, mesmo depois do início do desconfinamento progressivo. Agora, relativamente aos resultados sobre a perceção da qualidade relacional, da qualidade conjugal, o que é que nós verificamos? Ora, aqui o gráfico, digamos que está um bocadinho ao contrário. Nós verificamos que na fase 1 a perceção da satisfação conjugal era maior do que na fase 2. Ok? Com uma diferença, apenas uma diferença estatisticamente significativa. Nós verificamos que na fase 1 as mulheres referiram um menor nível de satisfação conjugal do que os homens. Mas estas diferenças não se verificam depois na fase 2. para terminar, vou apresentar-vos apenas os resultados de algumas correlações. Portanto, tentar perceber, mais do que diferenças entre grupos, como é que estas variáveis se relacionam entre si. Então, o que é que podemos dizer? Que quanto ao item de que, desculpem, se calhar vou reformular isto, quando os participantes sentem que a Covid-19 afetou severamente as suas vidas, também tendem a sentir maiores valores de stress, maiores valores de ansiedade e maiores valores de depressão. Existe uma relação muito tênue com a qualidade relacional, mas é tão tênue e tão insignificante a que precisa, de facto, ser mais aprofundada. Estes resultados verificam-se da mesma forma na fase 2. E eu aqui diria que a única mudança, ou a única diferença, é que a correlação relativamente à dimensão da conjugalidade aumenta um bocadinho mais, mas não com grande relevância significativa. Quanto mais os participantes sentem que a Covid-19 foi impactante do ponto de vista emocional, mais stress sentem, mais ansiedade sentem e mais depressão sentem. E aqui as correlações são verdadeiramente mais expressivas do que no caso anterior. Por outro lado, quanto maior é o impacto emocional, pior tende a ser a percepção de satisfação conjugal. Também aqui um resultado que é coerente com aquilo que a literatura nos vai mostrando. Estes resultados mantêm-se na fase 2, com a diferença de que o impacto na conjugalidade perde tanta presença. Por fim, sabemos, ou os dados dizem-nos, que quando a percepção de satisfação conjugal é elevada, o stress, a depressão e a ansiedade baixam. E isto verifica-se de igual modo na fase 2, porém perde um bocadinho a significância que tem na fase 1. Portanto, isto é mais óbvio e mais notório na fase 1. E bom, foram muitos dados, muitos resultados, como vos disse alguns deles ainda muito quentinhos, porque acabaram de sair do forno e portanto ainda a precisar de alguma motivação teórica, mas basicamente nós ressaltaríamos algumas ideias-chave. A ideia de que de facto existem associações entre variáveis individuais e variáveis relacionais, ou seja, parece existir de facto uma relação entre aquilo que é a percepção de impacto individual e o reflexo que isso tem na conjugalidade. Verificamos também que há uma redução de... Desculpem, antes disso. A fase 1 revela a existência de maiores diferenças entre grupos do que na fase 2. Não quer dizer que elas não existam, mas na fase 1 elas são mais acentuadas. E há também uma redução de percentagens, quer da fase 1 como da fase 2. Porém, nós não conseguimos ainda compreender se esta diferença é estatisticamente significativa. E porquê? Porque para fazê-lo nós optámos por seguir um design longitudinal, que é mais rigoroso para o efeito deste objetivo, e para tal teremos um N de 50 participantes, que respondeu quer no momento 1 como no momento 2, e que nos permitirá, a comparação dos dados permitir-nos-a perceber quais as flutuações que ocorreram efetivamente nesta amostra da fase 1 para a fase 2. E posto isto, estamos absolutamente abertos e disponíveis para comentar e pensar convosco estes dados que vos trazemos e abertos completamente a sugestões. Agradeço a atenção, deixamos aqui o slide que tem vindo a ser o slide da divulgação do nosso trabalho, e é isto. Alder, muito obrigado. Com 14 minutos, gerenciou o tempo de forma excelente. Muito obrigado. Agora é a Filomena Gaspar que pode apresentar o resultado da sua investigação. Ok, boa tarde a todos. A minha colega deixou-me aqui um desafio, fazer em 14 minutos. Vou tentar também cumprir o meu horário. Antes de começar a falarmos do estudo da equipa que eu integro, quero agradecer ao meu colega Mauro por estar aqui comigo, a moderar esta mesa, agradecer à Tatiana Moura e à Paula Casaleiro que aceitaram comentar, não é? No dia 21 de julho aceitar estes convites. É preciso ter coragem. Quero cumprimentar a minha colega de mesa, pela qual eu tenho também, mesmo habitual, um grande carinho e cumprimentar todas as pessoas que estão aqui, que eu conheço. Há imensas caras que eu gostava de dizer olá pessoalmente, mas não podendo dizer um olá coletivo. Eu também, por organizar a minha apresentação, como as nossas apresentações, que era a minha, que era da minha colega Alda, são dados, são dados de investigação e por isso nós precisamos de facto de compartilhar tela. Eu vou fazer isso também. Aquilo que eu vou falar é de um aspecto específico, que é a parentalidade, que é uma função nem sempre exercida em casal, portanto tem muito a ver com a outra apresentação, mas pode também ser exercida sem ser em casal. E vou falar também da oportunidade. Ou seja, olharmos para o confinamento, não apenas na forma como estamos a olhar a maioria das vezes, que é um risco para aumentar condições de saúde mental, nomeadamente o bernalto parental, negativas, mas também, por que não olhar para ele como uma oportunidade de reduzir condições de saúde mental preocupantes e aumentar a qualidade emocional. E portanto é sobre isto que eu de facto vou refletir convosco e apresentar-vos alguns dados deste estudo. Quer dizer-vos que estes dados estão inseridos num estudo muito maior, que é feito por um consórcio de 40 países, que já há dois anos iniciou uma investigação internacional sobre o bernalto parental, que é de facto uma condição muito específica, que é diferente de stress, é diferente de pressão, é diferente de ansiedade. E este estudo sobre o bernalto parental na pandemia da Covid-19 é coordenado pela Holanda, enquanto que o grande estudo é coordenado pelas nossas colegas da Bélgica, a Moira e a Isabel, este é pelas nossas colegas de facto da Holanda. Em Portugal, quem coordenou este estudo sou eu e a minha colega do Porto, a minha colega Ana Maria Fontaine, e aqui um agradecimento muito especial hoje a duas pessoas que eu sei que também estão aqui, que é a Marlene de Sousa e a Helena Grangeia, que contribuíram para a análise de dados. Porquê? Porque este estudo que eu vos vou falar, que é o estudo da mudança, é um estudo que é feito de facto com três, integrado em três grandes instituições, que é o CESU Pro Child, que é um laboratório colaborativo que eu faço parte, e a Marlene e a Helena, e a Faculdade de Psicologia, da qual eu faço parte como docente. Os procedimentos utilizados neste estudo foi online, portanto, tudo isto é resposta online, e iniciámos a 30 de Abril, como vocês percebem daqui, o estado de emergência tinha começado a 18 de Março, portanto, nós estamos em confinamento já há bastante tempo, mas ainda estamos em confinamento, e terminámos quando? A 20 de Maio. Portanto, nós terminámos de recolher dados antes do fim, se quiserem, no início mesmo mesmo do primeiro movimento de confinamento. Nós abrimos as creches e os jardins de infância há um de junho, e vocês já vão perceber o que é que isto tem a ver com os nossos dados e aquilo que vamos falar convós. Tal como o estudo das minhas colegas, elas tiveram 85% de mães, nós tivemos 81%, portanto, claramente as mulheres são aquelas que respondem. Vou-vos dizer que estes 112 pais, nós andámos a catá-los quase, porque andámos sempre a mandar mensagens para o Facebook a dizer, pais, envolvam-se, dizem sempre que são sempre as mulheres que se envolvem na parentalidade, mostram que vocês também se envolvem, e portanto tivemos aqui um desafio. A escolaridade desta nossa amostra é elevada, nós sabemos que os estudos online têm esta característica, e portanto nós estamos a falar de uma amostra que tem, em média, quase 17 anos de escolaridade, e até ao 12º ano só temos 11%, e vão perceber porquê isto, o que é que eu tenho que falar nisto. Os pais e as mães têm a escolaridade semelhante. Número de filhos biológicos têm, em média, 2, e filhos a viver em casa também. O que é que de facto nós falamos quando falamos de burnout parental? O burnout parental de facto não é apenas exaustão, o burnout parental tem 4 dimensões, tem a dimensão da exaustão, e vocês têm exemplos de itens que nos permitem avaliar exaustão, que é o cansaço, mas também têm dimensões de contraste, que é aquilo que eu sentia antes de abarnado e que sinto agora quando tenho abarnado. E a saturação, que é a saturação relativamente ao papel, não o cansaço, mas relativamente ao papel. E depois uma dimensão que é preocupante, porque tem a ver com negligência, violência, como vamos ver, que é a dimensão do distanciamento. Eu senti-me distante da minha criança, senti-me distante desta relação. Quando é que surge burnout parental? Surge burnout quando o conjunto de exigências que eu tenho a esta função é superior aos recursos que eu tenho, ou seja, o estudo de burnout não pode ser feito por correlações, porquê? Porque as coisas reequilibram-se, eu posso ter muitas exigências, mas se eu tiver muito recurso eu não vou sofrer burnout parental. Qual é a prevalência? Nós sabemos que antes da pandemia fizemos um estudo em que a prevalência era 2%, sabemos que nesta amostra a prevalência mais que duplicou. A questão é, o burnout aumentou? Vamos ver, possivelmente sim, mas nem em todas as famílias, nem em todas as relações. O que é que nós fizemos de específico no estudo em Portugal e que só também está a ser feito no estudo da Bélgica? Não está a ser feito pelo consórcio. Nós quisemos perceber a percepção de mudança. Porquê? Porque a nossa hipótese de partida é que nem todas, nem todas as figuras parentais, percepcionaram com o confinamento um agravamento dos indicadores de burnout parental. A nossa hipótese é que em algumas circunstâncias o confinamento pode ter sido vivido de forma extraordinariamente positiva. E portanto, nós em Portugal introduzimos, isto é uma especificidade nossa, fomos nós que introduzimos, uma escala de mudança e é isto que nos vamos falar. Portanto, nós não nos vamos falar do estudo do burnout que está a correr, onde nós também participamos, mas vamos falar-vos de um aspecto muito específico que é a percepção de mudança em função do confinamento. E os nossos dados aqui são logo interessantíssimos, porquê? Nós consideramos três níveis, pais que relatam mudança positiva, ou seja, que acham que houve uma melhoria no seu bem-estar emocional relacionado com a parentalidade, portanto, nomeadamente com o burnout. Pais que dizem que não mudaram, mantiveram-se perfeitamente iguais e pais que relatam mudança negativa. Atenção, eu estou sempre a falar de pais, mas já sabem que estou a falar de pais e de mães. Em português é muito difícil ficar sempre a dizer pais e mães, pais e mães, pais e mães. E o nosso primeiro dado interessantíssimo é este, é que tivemos de facto muitos pais, tivemos 100 pais que não responderam, mas dos 488 pais que responderam, e é sobre estes que eu lhes vou falar, 123 reportam mudança positiva. Quase tantos como os que reportaram mudança negativa. Portanto, houve pais para quem esta vivência de confinamento foi vivida de uma forma extraordinariamente positiva e, portanto, relatam menos burnout na sua perceção, eles percepcionam que houve menos do que tinham antes do confinamento. vamos olhar para alguns dados. E dados? Porquê? Ah, desculpa, o que é que nós quisemos perceber? Então, o que é que distingue estes grupos? A nossa análise foi, o que é que faz que haja pais que reportam uma mudança positiva, portanto uma melhoria, pais que reportam uma mudança negativa, portanto um agravamento, e pais que dizem que não houve, de facto, mudança. Quem é que são estes pais? E é isto que o nosso estudo é, a especificidade é sobre isto. Quanto mais novos são os pais, mais percepcionam mudança negativa, comparativamente aos que não percepcionam qualquer mudança. Quanto mais escolaridade têm, mais percepcionam mudança negativa. E vocês estão a pensar, como é que isto é possível? Nós sabemos que pais com a mais escolaridade são mais exigentes e são mais preocupados. Portanto, este dado a nós não nos surpreende, ou seja, quanto mais escolarizado, mais risco tenham de percepcionar mudança negativa. Crianças a viver em casa. Quanto mais crianças eu tenho a viver em casa, mais percepciono, de facto, mudança negativa. Portanto, agravamento do burnout. Gênero. Atenção, a maioria dos pais e a maioria das mães não percepcionam qualquer mudança. Não acham que houve agravamento, nem acham que houve melhoria. Mas atenção, o grupo a seguir, enquanto que depois nos homens os que percepcionam não mudança e mudança positiva são iguais, não nos mulheres, quem começa primeiro são os que percepcionam mudança negativa. Ou seja, de facto, temos aqui uma diferença de género que tem aparecido muito nos estudos do burnout, que é serem as mulheres a relatar mais burnout. Aqui não relatam mais mudança, mas quando fazemos, de facto, esta comparação encontramos esta tendência. problemas de saúde mental também não é surpreendente. Quanto mais as pessoas percepcionam que têm problemas de saúde mental agora ou no passado, mais relatam percepção de mudança negativa. Portanto, agravamento no burnout, a sua própria saúde mental. E depois um dado que tem sido consistente neste estudo da mudança. Ter crianças com menos de 4 anos é, de facto, um fator que está associado a um acréscimo na minha percepção de burnout. Ou seja, eu relato mais mudança negativa. E depois isto está relacionado com o facto das crianças terem menos com 15 anos e menos com 18. É exatamente na mesma direção. Portanto, ser pai e mãe de uma criança até aos 4 anos é um fator de risco para eu, de facto, percepcionar agravamento no burnout autorrelatado por mim. Depois, outras variáveis interessantíssimas. Quem? Os pais que tinham ama, cresce ou já viniféce antes da pandemia, são aqueles que agora percepcionam agravamento do burnout. Porquê? Porque eles têm que cuidar nas horas em que as crianças eram cuidadas por cuidadores formais. Portanto, isto não desadmira. E vai exatamente no mesmo sentido os 4 anos. Tal como a atenção que a criança requer. Quanto mais as crianças requerem atenção dos pais, quanto menos autonomia têm, mais percepção existe de agravamento. Número de horas de apoio escolar. Aqui não encontramos diferença, mas encontramos uma tendência. Os que não percepcionam mudança são os que despendem menos horas a apoiar os filhos em casa, no que diz respeito à escola. Depois, outro dado que também não é surpreendente, é a criança e ela própria, não os pais, ter um problema de saúde físico, cognitivo, emocional ou comportamental. Porquê? Quanto mais crianças eu tenho com este tipo de problemas, mais risco eu corro de, de facto, relatar mudança negativa. O género não teve qualquer associação. E depois, vamos olhar agora para outras variáveis dos pais. Quem está em confinamento, se nós retirmos, a maioria dos pais que estão em confinamento não percepcionam qualquer mudança. Mas a seguir temos quem? A seguir temos os que percepcionam mudança negativa relativamente àqueles que não estão em confinamento. Portanto, a generalidade não reporta, portanto a primeira associação é a não existir, mas depois a tendência é que quando existe o confinamento está mais associado do que não estar confinado. Portanto, estar em trabalho presencial. Depois, vamos olhar para variáveis mais práticas que à partida nos podiam fazer supor que havia alguma associação com ou agravemento ou melhoria e não encontramos nada. O número de dias que está em confinamento, exercer ou não atividade profissional remunerada, continuar ou não a trabalhar em casa ou o parceiro, a quantidade de trabalho em casa, a qualidade da situação financeira da família e a mudança na situação financeira da família imposta pela pandemia. Isto não está associado à minha percepção de mudança no burnout parental. Está associado a outras coisas, mas aqui de facto não encontramos nenhuma associação. Outro aspecto muito interessante e que todos nós esperávamos é que quem vive em grande cidade e quem não tem espaço exterior para brincar com as crianças tem mais risco de ter percepcionado um agravamento no burnout. Portanto, temos aqui também duas variáveis relacionadas com o confinamento que são muito importantes. O espaço interior da casa não. Portanto, eu viver num T1 não é relevante comparativamente a viver num T6. Estou a exagerar, claro. O que é importante é eu ter um espaço exterior e não viver numa grande cidade. Porque de facto isto são dois fatores de risco para o burnout. Depois, outras variáveis muito importantes é a perceção que os pais têm, e as perceções são as coisas mais importantes de facto no comportamento, do impacto da Covid na relação com a criança. E o que nós percebemos é que os pais que têm uma perceção de menos impacto positivo ou mais impacto negativo são aqueles que relatam mais mudança negativa. Portanto, a forma como eu percepciono que o confinamento teve impacto na minha relação com os meus filhos. E depois, estes dois indicadores que são também extremamente importantes, eu já sei que tenho que terminar, mais um minuto, que é preocupação parental. Isto tem a ver com a escolaridade que eu vos falava há pouco. Porquê? Os pais que revelam mais preocupação relativamente à sua função parental são os que percecionam mais de pioração no burnout. Portanto, agravamento. Também os pais que menos utilizam estratégias de reavaliação cognitiva, que conseguem encontrar narrativas alternativas. Os pais que não fazem isto também de facto relatam mais agravamento. E depois, estes dois indicadores que eu vou terminar já aqui, que são aqueles que querem que nos preocupar. Porquê? Os pais que mais relatam agravamento do burnout, ou seja, mudança negativa, também relatam mais violência contra a criança. E atenção, eu reconhecer violência contra a criança e relatá-la é um indicador de uma amostra que não tem risco, entre aspas, para. Estamos a falar de uma amostra completamente normativa e escolarizada. E temos de facto, encontramos esta associação que nos preocupa. Que é o quê? Isto tem a ver com a exaustão, e tem a ver com a saturação, e tem a ver com as condições que de facto influenciam esta minha perceção de que o meu burnout agravou. Também a negligência. Portanto, quer a negligência, quer a violência, aumentam em pais que têm perceção que agravaram o seu burnout relacionado com a função parental. Estes dados vêm na sequência de outros dados internacionais que nós temos, que é a violência contra a criança, aumenta quando há situações de confinamento com o encerramento das escolas. Há outros estudos que já nos faziam de facto esperar isto, mas de qualquer modo é preocupante termos encontrado isto. E temos que olhar depois para as outras variáveis todas, que eu fui tentando falar aqui um pouco, que são aquelas variáveis que protegem os pais de agravar o burnout. Porque é aí que nós temos que de facto focar-nos. E vou terminar, depois poderei responder a questões, porque são muitos dados, eu tenho consciência disso, mas de facto são dados que nós consideramos de facto importantes trazer-vos aqui para esta sessão. Muito obrigada. Muito obrigado Filomena, realmente duas excelentes apresentações sobre o impacto da pandemia sobre relação parentais e relação conjugais. Agora vamos dar a palavra às duas comentadoras, Tatiana Moura. Paula, pode iniciar. Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, queria realmente agradecer o convite para comentar os resultados destes estudos tão interessantes. E permitir-me sair um bocadinho da qualidade da justiça e das condições de trabalho dos tribunais para voltar a um tema que me é tão caro, que é a questão das famílias e dos conflitos familiares e conflitos parentais. Queria também dar só uma nota, dar os parabéns à doutora Filomena Gaspar e à doutora Alda e às equipas que elas no fundo estão aqui a representar, porque num momento que foi tão difícil para todos nós terem a coragem e a capacidade de participar destes estudos internacionais, de pôr em marcha um inquérito online e estarem-nos a apresentar agora resultados em 21 de julho, eu acho assim sobre-humano, sinceramente. Portanto, acho muito, muito de parabéns. E desta forma tão estruturada já, portanto, já tenho os dados muito bem organizados. O meu comentário vai-se dividir aqui em dois momentos. Começo por fazer três comentários mais gerais e depois queria só fazer duas perguntas mais específicas a cada uma de vós. Os meus comentários mais gerais dividem-se em três subpondos. Um primeiro que tem a ver com a relação desta crise com outras crises. Um segundo sobre, no fundo, os impactos mais gerais desta crise nas tendências de transformação da família em Portugal. E, por fim, um terceiro comentário sobre o reflexo dos impactos nas relações conjugais e nas relações parentais depois na justiça de família e das crianças. Em relação, então, às outras crises, eu gostava de saber, porque ambas, eu penso que ambas mencionaram a existência de outros estudos prévios sobre o impacto de outras crises, eu gostava de saber se vocês já têm alguma ideia sobre as semelhanças e diferenças que existem entre a crise pandémica e, por exemplo, a crise económica e financeira de 2008. Nós sabemos que as crises têm efeitos diferenciados, embora hajam alguns elementos, nós sabemos que eles tendem-se, essencialmente, a agravar desigualdades sociais e, em particular, desigualdades de género, que acho que estão muito presentes também nos vossos estudos. Eu gostaria de saber se têm alguma ideia das diferenças e semelhanças que existem. Em relação às tendências de transformação das famílias em Portugal, e reportando, porque foi, e peço desculpa por esta referência sempre à crise de 2008, porque foi quando, 2008-2014, porque, na verdade, o trabalho que eu fui fazendo foi muito condicionado pelo contexto de crise, na altura deu para perceber que a maioria das tendências sociodemográficas, que as tendências sociodemográficas sofreram aqui uma alteração, nomeadamente o processo que estávamos a sentir de crescente individualização e privatização dos núcleos familiares, sofreu aqui um refriar, porque as pessoas foram obrigadas a regressar, muitas vezes, a casa dos pais ou dos avós. Eu pergunto também se vocês veem algum tipo de, se a longo prazo, porque, infelizmente, este vírus, em princípio, estará para ficar, se vocês prevêem alguma alteração significativa, algum condicionalismo nesta tendência. Sabemos desde já, pelas notícias dos jornais, que o número de divórcios aumentaram significativamente a partir do momento em que foi permitido, portanto, isso é uma outra questão. O outro comentário geral, e espero não me estar a alongar demasiado, tem a ver, então, com o impacto na justiça da família e das crianças. E preocupou-me, sobretudo, esta última intervenção da doutora Filmeira Esparo, porque, com os tribunais a meio gás e sinais tão claros de aumento da violência parental, com o acesso das crianças muito limitado, sabemos que as CPCJs tiveram também a funcionar a meio gás, eu pergunto-me que estratégias é que nós podemos, neste momento, adotar. Eu acho que era necessário lançar um conjunto de medidas, de políticas públicas que permitissem realmente nós endereçarmos estas questões e, se calhar, isto implica atuarmos em várias frentes. Portanto, os tribunais têm que estar preparados agora para lidar com isto, eles vão ter um aumento claro de, imagino eu, que acho que é importante agora acompanharmos, porque será que esta violência depois se vai refletir em processos de promoção e proteção, será que não? Será que vai haver aqui uma procura suprimida, não é? E isso ainda é mais preocupante, se isto depois não tiver tradução. Bem, isto faz-me muita confusão, eu estar aqui e não estar a ouvir nem a ver as relações. Por fim, duas questões. Uma para a Doutora Alda Portugal. A minha questão é, sabendo que a crise afeta de forma diferente grupos sociais diferentes e tendo a vossa amostra um enviesamento tão grande, sobretudo em termos educacionais e também de formação, a minha pergunta é se vocês têm previsto alguma metodologia complementar que permita superar essa limitação. Em relação à Doutora Filomena Gaspar, eu perguntava, porque achei, é apenas uma curiosidade, não sei se têm esses dados ou não, se há alguma diferença entre famílias monoparentais, portanto pais que estão a viver sozinhos com os filhos e pais que estão a viver em contexto de conjugal. E é tudo. Muito, muito obrigada e desculpem se não foi suficientemente claro. Muito obrigado, Paula, foi claríssima. E agora é a Tatiana que tem o seu tempo para comentar. Bom, muito obrigada. Obrigada pela vossa presença hoje. Continuamos com um público, com um número elevado, fico muito feliz. Temos conseguido reunir pessoas de várias partes do mundo, inclusive, não é? Interessados nos temas tão diversos das nossas conversas desconfinadas. Eu confesso que não preparei uma intervenção porque quis ouvir primeiro a apresentação dos dados, que eu acho que é sempre mais interessante do que ler as apresentações prévias que nos foram enviadas. E agradeço o vosso trabalho e a sistematização destes dados neste tempo recorde. E a minha primeira reação a esta apresentação de dados, especialmente aos primeiros, não é? Da Alda, quando nos disse que o EN era de 700 pessoas, foi pensar como é que as pessoas tiveram tempo para responder ao questionário durante este período, não é? Portanto, desde logo, eu acho que nas reflexões e nas conclusões do estudo devia haver uma reflexão crítica sobre o enviesamento das pessoas que tiveram uma hora para responder a um questionário online, que desde logo, além da escolaridade, não é? E de ser grande maioria do setor da saúde, são também pessoas que tiveram tempo para isso. Mas aqui, não é piada à parte, eu gostaria de refletir sobre três conceitos que eu acho que podem ser importantes quando vocês fizerem a análise posterior dos vossos estudos. Além de, eu acho, eu acho que é muito importante complementarem-no com metodologias, como referiu a Paula, não é, mistas, nomeadamente alternativas, conseguirem fazer entrevistas mais aprofundadas para conseguirem entender as correlações que apresentam aqui, que muitas vezes podem ficar demasiado simplificadas por falta, não é, dessa reflexão mais profunda. Eu acho que há três conceitos que são centrais aos vossos dois estudos. Sendo o primeiro deles o conceito de masculinidades, não é, ou seja, quando falamos sobre masculinidades ou sobre aquilo que significa ser-se homem ou como se constrói, eu acho que se optarmos por essa linha de análise entendemos algumas das respostas que foram dadas aos vossos questionários. Nomeadamente as respostas que mostram numa primeira fase, assim, eu anotei aqui alguns dados, não é, que lidavam melhor com a pandemia, que tinham menores níveis de ansiedade, ou seja, a questão da demonstração da fortaleza versus a fragilidade que é imediatamente demonstrada. Falar sobre masculinidades também nos leva a refletir sobre as práticas de cuidado, não é, nós sabemos que no mundo não existe nenhum país em inquéritos de uso do tempo e outros em que mulheres e homens dividam as tarefas de cuidado e tarefas domésticas não remuneradas de forma igualitária. A pandemia não trouxe nada de novo, mas exacerbou essas desigualdades. O que pode ter trazido de novo foi a presença masculina no espaço doméstico e, portanto, muitos homens, muitos pais, no caso de serem, claro, relações em que existe um pai e uma mãe em casa, ficaram pela primeira vez com as suas crianças e aí, claro, que as diferenças de idades têm impacto. Mas, ao mesmo tempo, também não nos podemos esquecer que na sociedade hoje em dia também levou uma série de mães a ficarem em casa pela primeira vez, não é, ou seja, nós temos as funções de cuidado subcontratadas e, portanto, as crianças que tinham as suas creches, etc., as mães estão no mercado de trabalho e mães e pais ficaram em casa pela primeira vez. Mas é verdade que, no caso dos homens, isso constitui uma novidade maior e eu acho que por aí é interessante ver os impactos positivos, como referia a Filomena, da pandemia. Nós trabalhamos em projetos que têm a ver com paternidade e cuidado e estamos sempre a tentar perceber de que forma podemos envolver os homens na parentalidade corresponsável, não violenta, cuidadora e aqui parece que foi uma experiência um pouco imposta, não é? Foi à força. E isso, por um lado, pode ter trazido resultados positivos ou experiências positivas, mas com certeza trouxe experiências negativas e exacerbou, sem dúvida nenhuma, os índices de desigualdade entre mulheres e homens. Porque, não só no vosso inquérito, como em outros inquéritos que já foram realizados no mundo, tanto homens quanto mulheres relatam um maior número de horas cotidiano dedicado a tarefas domésticas e de cuidado, não é? Mas essa dedicação de horas, ou seja, dedicar o maior número de horas a essas tarefas, não diminuiu a desigualdade na divisão dessas tarefas. Acho, como a Paula comentou, que deve ser aprofundado esse último dado apresentado pela Filomena do aumento da negligência e da violência contra crianças. Não é algo que nos surpreenda, como é evidente, não é? Havendo um maior burnout, um maior cansaço, uma maior saturação, a paciência diminui. Mas eu acho que é interessante aprofundar essa linha justamente porque isso, além do impacto imediato que causa, tem impactos de médio e de longo prazo, nomeadamente transmissões intergeracionais de violência, não é? Tal como existe o seu contrário. Acho, uma questão que eu acho que fica agora no ar é esta nova fase, não sei se vocês querem chamar fase 3, que é este desconfinamento, não é? Que é o momento em que as instituições vão abrindo, os locais de trabalho formal vão abrindo e nós podíamos regressar todos, tendo cuidado, não é? Tendo, adotando as medidas de segurança necessárias. Mas há aqui condicionantes que devem entrar na equação, nomeadamente as escolas estarem fechadas. Aquelas escolas que abriram, entretanto, fecharam e continuam crianças em casa. E eu acho que agora coloca-se uma outra questão, que é quem é que fica em casa a cuidar das crianças e quem é que volta ao local de trabalho, não é? Quem é que volta ao local de trabalho, nomeadamente para descansar, afastando-se do espaço doméstico e dos cuidados 24 horas do dia às crianças, não é? É interessante ver como se reproduz essa desigualdade ou não. Será que neste momento, em casais heteronormativos, temos homens que optaram por ficar em casa, em teletrabalho, e as mulheres voltaram aos seus locais de trabalho formais? Ou continuamos a verificar uma reprodução dessas desigualdades em que as mulheres ficaram em casa, em teletrabalho, responsáveis pelas tarefas de cuidado e domésticas e, portanto, a ter uma dupla e tripla carga, não é? E fardo de trabalho que será perpetuado com a indefinição de como será em setembro, não é? Eu acho que nós temos um horizonte temporal que é setembro e outubro, estamos focados nesse mês, acho que nem estamos propriamente a viver a felicidade que serão as férias grandes porque não sabemos como as coisas vão ser com as informações cruzadas que nos chegam de ensino presencial, ensino misto, etc. E, portanto, eu acho que há outras questões que contribuem para níveis de burnout, de ansiedade, de relato de stress, etc., que devem ser complexificadas nessa, no que poderia ser uma análise mais qualitativa. Bom, e fico-me por aqui. E eu, em nome da organização deste ciclo Conversa Desconfinada, gostaria de agradecer a todas as oradoras, as comentadoras e todos os participantes deste seminário remoto ou virtual e para ter participado neste interessantíssimo debate, nesta duas excelentes apresentações. muito obrigado, gostaria só de informar que a próxima terça-feira será a oitava sessão, o tema da próxima sessão é o seguinte, criação e produção cultural em confinamento, que desafio. Obrigado de novo a todos, até a próxima terça-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.